Bem-vindo ao canal Vida Real Sandra. Hoje eu quero mostrar pra vocês essa margarida em vaso. Gente, olha o estado dessa planta. E eu resgatei do lixo de uma floricultura. Essa margarida, ela é branca com lilás. E as flores são muito bonitas. Só que o que acontece? Enquanto elas estão floridas, né, são vendidas a um alto preço. Então quando elas chegam nesse estado aqui, que é um estado crítico, que ninguém mais quer, que começa a murchar, é aqui, ó, nesses pontos pretos. Deixa eu mostrar aqui. Eram flores. E essas flores foram murchando e caindo. E algumas folhas, o que eu notei? Algumas folhas estão bem em pézinhas e outras, olha, já estão murchando. E o pé, se deixar, ele vai morrer. Então o que eu fiz? Eu trouxe pra casa. E vou mostrar pra você que tem uma margarida em vaso, que não sabe o que fazer com ela quando caem as flores. Nós vamos... Primeiro passo. Podar. Você vai cortar todas essas hastes secas. O que você vai fazer? Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui embaixo. Já tem um broto novo. Vou mostrar aqui pra você ver. Então aonde tá esse novo brotinho aqui, nós vamos cortar. Gente, você vai começar a ver que vai mudar totalmente o visual dessa planta. Aí o que acontece? Você não precisa ficar com pena de podar. Você vai podar nos lugares que você vê que há necessidade. E a poda, ela tem que ser feita aqui, na vertical. Vou tirar aqui esse galho também. Então todos os galhos dela que estão danificados, eu vou estar retirando. Pronto? Olha. Pronto, eu retirei todas. Deixa eu mostrar aqui. Todas as galhos danificadas foram retiradas. E agora o que você vai fazer? Você pode deixar ela no vaso, como está aqui. Ou retirar. Quando você retirar do vaso, você vai notar que as raízes já vão estar todas entrelaçadas. Caso você queira retirar e colocar de novo, é só você sacudir a terra e colocar uma nova adubação aqui. Porque essa mistura que vem, já está bem passada. E o detalhe é que ela reproduz com muita facilidade, se adapta a qualquer lugar. Inclusive, há lugares que tem sol. Aqui, deixa eu mostrar aqui. Vou pegar de longe, porque a gente ainda está batendo sol. Eu coloquei essa que eu estou mostrando para vocês agora. Ela também é uma margarida, porém, ela é toda amarela. Foi colocada ali da mesma forma que eu fiz com essa, cortando as galhas. E eu tenho também uma outra que eu vou estar mostrando agora também, porém, ela é branca. Esse aqui é o pé da margarida branca. Que também foi resgatado da mesma forma. Então, se você ver, mesmo que pareça que esteja morta, murcha, você faz o teste. Corta a pouda ela e coloque no chão, como essa que está aqui. Porque ela vai brotar. Você vai notar que ela vai dar uma murchada. E com dois giz, as folhas vão estar bem firmes novamente. Fica aí a dica. E se você tem na sua casa ou viu por aí uma margarida em vaso, pode pegar, podar, plantar, que ela vai rebrotar normalmente. Normalmente.